Muito bem-vindo, hoje estamos aqui no site do contador do BTC, faltando apenas 2 anos e 67 dias e uma hora, se você está escutando a palavra Halvin do BTC pela primeira vez, eu te indico, está entrando nesse site e fazendo os seus estudos, você tem a obrigação de saber se você é um investidor ou pretende investir no mercado de criptografia. Vou estar deixando na descrição do vídeo, importante aqui também para alguns companheiros que seguem o nosso boletim formativo diário, quase diário, digamos assim, que nos próximos meses de junho, temos um próximo Halvin, o mais próximo que é da Dash, muito importante, temos que estar atentos, porque pode estar gerando grandes expansões e assim trazendo também muitos lucros. Lembrando, não é uma indicação de investimento, cada um faz os seus estudos e a sua própria decisão. O assunto de hoje é o BTC. O BTC sabemos que está passando por grandes regulamentações, muitas instituições financeiras estão entrando, como a BlackRock. Temos uma grande notícia para passar no final, quase no final desse vídeo. Se você tem um pouco de pressa, você pode estar ativando a velocidade 2 do seu vídeo, assim você pode estar assimilando toda a informação de forma mais clara e de maior velocidade na configuração do seu vídeo. Hoje nós temos aqui o BTC no gráfico semanal. Nós podemos estar vendo que ele chegou nos 50% desse canal aqui do gráfico semanal. Podemos estar acompanhando praticamente nos 50%. Ele testou a primeira vez, deu-lhe uma testada aqui e não conseguiu romper. Ele praticamente derreteu. Temos algumas informações do porquê isso aconteceu e está acontecendo. Você precisa saber o que aconteceu. E aqui ele está vindo agora quem sabe buscar. a casa dos 28, quem sabe 30 mil dólares. Nós estamos aqui com já a ruptura do supertrend, que é essa linha verde que se transformou em vermelha, mostrando a tendência, a reversão de tendência. Supertrend, quem sabe vindo realmente e buscando aqui a casa dos 30 mil dólares, dando grandes oportunidades para novos investidores e antigos investidores de acumular criptografia. de qualidade. Meu nome é João. Quero te lembrar que daqui a dois anos e meio, esse canal aqui com certeza vai ter expandido, expandido pelo menos de duas a três vezes. É apenas o começo de uma grande reserva monetária mundial. Estamos no grafo semanal. Se pegarmos aqui essa expansão desse canal, podemos estar vendo aqui o preço a 106, 107 mil dólares. lembrando que isso ocorre por causa do fenômeno do halvo. Aqui nós podemos agora, quem sabe ver, com grandes notícias de regulamentação, porque sabemos que os governantes desse mundo, políticos e também instituições, grandes instituições financeiras estão famintos por criptografia de qualidade. E a maior delas, sabemos como a maior captação de mercado, a mais desejada, é o BTC, é o ativo BTC. Na probabilidade, na pior das probabilidades, nós podemos estar vendo o BTC chegar na casa dos 10 mil dólares, mostrando aqui no nosso VPVR. quem sabe, dando muitas oportunidades para quem perdeu o halvo de 2017 e 2020, quem sabe, tendo assim a oportunidade de adquirir criptografia de muita qualidade. Nós vamos passar aqui agora para o gráfico diário para ter uma visão mais micro, que já não é tão micro assim, mas podemos ver a nossa média de 200 dias, lembrando que a média de 200 dias é uma das mais assertivas de todos os tempos. Dados mostram isso, não desmerecendo outras médias, porque todas as médias têm os seus fundamentos e a sua importância dentro do mercado. Nós podemos estar vendo aqui que o BTC tentou várias vezes, não só uma vez, não conseguiu romper, tentando dar um zoom aqui, por acaso, na expansão do canal, aqui onde está exatamente a média de 200. Nós estamos querendo ver o padrão de reversão de tendência, ou praticamente uma confirmação de tendência, no qual o preço vai vir aqui, ele pode vir, pode, no caso ele vai querer bater no suporte, e querer subir novamente, no qual nós estamos querendo essa visão aqui. Fazer a ruptura da média de 200 e criar a média de 200 de suporte, fazendo assim a média de 200 de suporte, fazendo uma reversão de tendência, levando o BTC para novos saltos. E isso, eu já venho dizendo que a curto prazo não estou muito bullish com o ativo, mas a longo prazo tem muitas coisas para estar acontecendo. Grandes emoções e sentimentos estão comandando o mercado. Ótimas notícias, mas o mercado não diz isso. Sabemos que nesse mercado é muito fácil de manipular massas através de emoções e sentimentos, e assim é o que tem feito os grandes players e instituições também. Aqui nós vamos agora passar para algumas notícias, só para ressaltar. Então nós temos aqui, quem sabe ver o BTC na casa dos 34 a 37 mil dólares nesse mês de abril. Se romper os 37 mil dólares, nós podemos ver o BTC a 30 mil dólares, que é o mais provável. Se começar a acontecer muitas notícias positivas para maio, eu acredito que seja uma grande correção até os 30 mil dólares. Se começar notícias negativas, nós podemos ver uma nova reversão de tendência e ver o mercado tendo a sua expansão novamente. Passamos aqui para uma grande notícia que está acontecendo, que foi a BlackRock. Nós já vemos falando da BlackRock já há alguns dias, ela é uma gestora de fundos americanos com mais de 10 trilhões, que vem criando grandes expectativas nesse mercado. E hoje nós temos aqui essa notícia, que a BlackRock acaba de fazer uma parceria com a empresa de criptografia, o USDC, no qual, numa arrecadação de 400 milhões de dólares foi aberta, e a BlackRock está no meio como cabeça-chefe para trazer o seu pé direito no mercado cripto. Mas podemos estar vendo que eles estão já querendo fazer uma pequena manipulação no dólar, no qual já foi citado no ativo Terra Luna. Se você não viu esse vídeo, vou estar deixando no card e você veja por que o Terra Luna deu um tapa na cara do dólar, porque o Terra Luna pode estar desbancando o dólar com o ST, o seu stablecoin, lastreado no BTC. E aqui nós podemos estar acompanhando que o Jeremy Alayre, com o fundador e CEO da CIC, comentou que moedas digitais de dólar como o SDC estão alimentando uma transformação econômica e global em infraestrutura e tecnológica da CIC e está no centro de mudanças. A rodada de financiamento deve ser concluída no segundo trimestre. Eles estão enaltecendo o dólar aqui, que o SDC é lastrado no dólar, mas os grandes players estão comprando o BTC. eles não estão adquirindo dólar, eles estão, pelo contrário, eles estão comprando criptografia de qualidade, nós podemos ver aqui 210 milhões para impulsionar a inovação criptomoedas e economia digital nas Filipinas. Senado Brasileiro também, nós podemos estar acompanhando, que está abrindo nova lei do BTC. Sabemos que argumentações, muitas vezes, não é para o bem dos usuários, mas sim para poder usufruir de pequenas taxas ou grandes taxas. E aqui nós podemos ver, na realidade, temos aqui a carteira da grande baleia que já vimos seguindo ela de alguns meses e ela está acumulando o BTC e não vendendo. A sua última venda foi exatamente no dia 4 de abril e de lá para cá ela não vendeu mais e ela vem acumulando BTC nesses últimos dias. E hoje, exatamente hoje, no dia 13 de abril, ela comprou, fez duas compras aqui, podemos ver do lado esquerdo, de 138 BTCs no valor de 5 milhões de dólares e mais de 417 no valor de 16 milhões. Mas, muito cuidado com o dólar, o dólar está prestes a incluir, grandes coisas estão acontecendo no mercado cripto, grandes players estão acumulando BTC e não dólar. Então, podemos estar vendo. Agora, eu quero estar deixando para você o meu apreço. Se você tem um amigo, um brother, um colega, compartilhe com ele esse vídeo no WhatsApp. Deixe seu like para não perder nenhum vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva para não perder nenhum tipo desse conteúdo. Um grande abraço e até logo.